Ex-namorados Que vontade que eu tenho de socar a cara e atropelar com um caminhão de dois mil... Enfim, se preparem senhoras e senhores, porque hoje estamos prestes a enfrentar um ex-namorado aqui bem inusitado Que no caso é o ex-namorado da girlfriend Eu sei, é meio estranho falar o ex-namorado da namorada, mas enfim Hoje iremos enfrentar aí um consagrado muito filho da puta chamado Tab Aparentemente o Tab teve uma experiência bem traumática aí, tendo a namorada com o amor principal dele E agora ele quer se vingar da gente nesse mod maravilhoso que inclusive foi lançado ontem Com direito a tradução do nosso querido amigo do canal Solegal Que tá fazendo diversas traduções, novamente eu não posso reforçar o suficiente pra vocês se inscreverem no canal dele E acompanharem o trabalho desse maluco que ele manja pra cacete Então antes de partirmos pro que interessa, já sabe, deixa o like pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui no canal Porque afinal de contas são vídeos todos os dias aqui relacionados a Friday Night Punk e diversas outras coisas E aproveita pra se inscrever no canal se você ainda não está inscrito pra não ficar de fora de nenhuma novidade Estamos quase batendo os 200k no momento que eu estou postando esse vídeo Então não fica de fora aqui da equipe dos funkeiros, se é que você me entendeu E lembrando que fazemos lives todos os dias na Twitch às 7h30 da noite, tá? Então segue o nosso canal que está aqui na descrição e também não fica de fora Dito isso, meus queridos e minhas queridas, vamos ver então do que se trata esse mod bem inusitado Bom, já dá pra ver que as coisas vão ser bem tensas aqui, né? Como vocês podem ver na tela de título, já dá pra gente ver um coração dourado com uma faca no meio Obviamente simulando aí a decepção amorosa aí do nosso indivíduo e oponente, Tabby, tá? Bom, Friday Night Funkin vs X, que seria a ex-namorado, tá ligado? No caso, Tabby Então, vamos começar essa bagaça porque ele tem sangue preto, tá ligado? Então aparentemente ele não é normal, vamos lá Bora começar E... Ah, só um detalhe, tá? Isso... Caralho, até esqueci o que ia falar, isso me pegou de surpresa O menu também está em português, velho Isso é novo, hein? Isso é novo, isso não tinha antes, tá ligado? Olha, o menuzinho todo em português, tá ligado? Story Mode aí, jogo livre, doações e opções, velho Que da hora, mano Olha a arte ali atrás também do Tabby lutando Cara, a arte muda no menu E um minuto é inglês Eu não sei o que está acontecendo mais, mas enfim Bom, deixa eu fazer o seguinte Pronto Agora sim Só pra gente garantir, né? Não que eu vá ficar massacrando as teclas Mas só pra garantir, porque vocês sabem como é que é, né? O que é aquilo ali atrás? É o martelo do Thor que estava ali, velho? Inclusive tem até o artista que fez o desenho Arroba Tenso... 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 Tenso Bush, velho Nice, velho O cara desenhou um Mionir do lado do microfone, tá ligado? E o Mionir parece um... Ah, não, é um boné mesmo Eu achei que era o Mionir, tá ligado? Bom, essa tela aqui está muito épica, tá ligado? Dá pra gente ver o Tabby ali do lado Putaço da cara, tá ligado? Gritando com o Boyfriend Aí o Boyfriend Numa batalha de rap contra ele É muito engraçado como nesse mundo tudo se resolve Numa batalha de rap simples, tá ligado? Bom, vamos começar então no modo história Não tem muito o que falar aqui, tá ligado? Vamos ver se essa será a ONI... Ah, não... Nossa, traduziu tudo Caralho, sou legal Traduziu tudo, mano Essa é a pica mesmo, hein? Ó Bom, temos aqui a semana 7, né? No caso, a semana que foi adicionada Semana extra Semana 7, não a do tempo, hein? A do ex-boyfriend aqui, tá ligado? O nome da semana é Curse E temos aqui todas as dificuldades Certo, temos todas as dificuldades Não vai ser igual ao modo do Salsicha, tá ligado? Então, vamos entrar no hard aqui Pra deixar as coisas mais interessantes E as três músicas são My Battle Last Chance E Genocide, né? No caso, na tradução, ficaria Minha Batalha Última Chance E Genocídio Que é agradável, né? E dá pra ver que ele é meio esquelético, tá ligado? E ele é corno Pelo visto, ele é corno, tá ligado? Eu acho que a namorada fez ele corno Antes de morrer ou virar uma caveira Porque ele tem um puta num chifrão, tá ligado? Bonito demais, velho Deve ser por isso que ele tá tão decepcionado Que quer matar a gente Será que ela foi corno? Eu não sei, eu não sei explicar Vamos começar o difícil aqui E vambora Porque eu sei que tem história nessa porra aqui, tá ligado? Eu sei que tem caixa de diálogo Se o Sol Legal traduziu É porque tem história Caralho, tem dublagem Tem dublagem Tem dublagem Meu Deus do céu Isso também me pegou surpresa Eu não preciso nem falar, tá ligado? Oi, boy Eu vou fazer uma voz pra ela Uma voz bem bonita Oi, boy Não, tô brincando Oi, boy Bip Ah, legal Não está segurando o mic Deve estar segurando o Sei lá O pau invisível, alguma coisa Eu queria te dizer que eu estou convidando você comigo para um restaurante Que legal Mano, a dublagem está muito da hora Pô, a voz ficou linda na namorada, velho Dublagem top, velho Bom, obviamente dublada em inglês, mas legendada em português, né? Eu queria te contar que eu estou convidando você para vir comigo ao restaurante Bip Que que é restaurante? Eu só sei cantar rap O amigo do meu pai me convidou por alguma razão O amigo do meu pai me convidou por alguma razão Ok Isso é bem incomum, né? Ski-bop, bip Bip-dop-bop Essa é uma bela declaração de amor Ah, ele perguntou se era o restaurante favorito dela Ok, justo Eu me pergunto como ele... Ele é onipresente, onipotente, onicomente, velho Você não está nem ligado Você não está nem ligado Ah, ele é tio dela Peraí, que que é isso? Incesto Games, velho Por que que é tio... Ele é tio dela? Ué Eu acho que é bait Eu acho que é bait Para mim não faz sentido, mas vamos lá Bip Ok, então eu vou chamar um táxi Então eles foram ao restaurante para conhecer o tio da girlfriend Ok Muito... E aí boyfriend, eu preciso ir ao banheiro, me espera aqui Tá esperando Bip-ski-bip Nossa Ela virou a cabeça igual ao exorcista? Ok, ok Ela vai vomitar sangue verde, velho Ok, ok Você pode me levar para o... E aquela bota ali É quem é o... É o Tabby ou é algum outro personagem que eu não conheço Que eu não lembre quem é, né Será que é o White? Galera sempre... Nossa, você não viu o White aqui Você não viu o White White está em tudo quanto é mod Foda-se Pala no cu do White Bips tímidos Ai, que fofo Eu também te amo Ah, Tabby? Eita, cara Tá, então o restaurante realmente é do tio dela Mas o ex está no restaurante Nossa Que situação de merda, velho Já prepara o caminhão, boyfriend Cerca Então, finalmente nos encontramos, após um ano de escondimento BIP Quem é você? Então, você já começou a dar um outro cara, ainda outro vítima, hein? Então, você já começou a namorar um cara, mais uma vítima, né? Essa é a minha batalha, não a sua. Deixe-me acabar com isso. Você também percebe que ela está apenas usando você, certo? Gado demais! Gado demais. Ah, já começou? Tá bom. Vamos meter uma caixa de som no meio do restaurante e foda-se. Vamos cantar. Nossa, olha a cara do namorado. Tá puto. E a namorada também. Primeira vez que eu vejo ela com essa expressão mais... Boa. Ah, que legal. Até as notas são traduzidas, velho. Os acertos, no caso. É a primeira vez que eu vejo ela preocupada com alguma coisa, sem só ficar curtindo a vibe da música. Vamo lá. Vamo ouvir a música. Os meus dedos ainda estão acostumados com o mod do que eu joguei aqui, que eu não posso pôr lá pra vocês. Quase pôr ele sem querer, porque o mod vai ao ar amanhã. Então eu não vou expular pra vocês, mas digamos que foi um mod bem diferente, tá ligado? Dá vontade de comer salsicha do nada. Vamo lá. Ó, é engraçado que tem umas taças de vinho no fundo, mas eu nem sabia. Eu peguei isso aqui pra simular uma abertura mais elegante, tá ligado? Fazer a piada. Mas eu nem sabia que ia ter aquelas taças de vinho ali atrás, eu juro. E a taça de vinho fechada. Ok, a música tá meio complicada, pra primeira música isso me preocupa um pouco. Você vai ser gado, vai ser gado pra caralho, pra na puta. Se eu fosse eles, eu já saia fora do restaurante. Foda-se. Vai, zoolgado, zoolgado, vai. Zoolgado. Ai, caralho. Buguei aqui, tô errando umas notas muito idiotas. E vem a ver? Puta, vida, venha, kisser. Boom, wuh. Uh. Uh. Quase mutei a música de novo. Eu ando esperando eu ver com essa outra foto. Ok, pelo menos passamos. A forma meio bosta, erramos pra caralho, mas passamos, tá ótimo. Toma meu vinhozinho aqui, porque é sempre bom, né? Como você não entendeu? Entende? Isso só usa-te para o nosso próprio sucesso. Eu gostaria de ver você com você. Eu gostaria de ver você com um corpo invisível. Só um espalho com um corpo invisível. Eu tenho perdido tudo! O que é? Essa é a sua última chance de sair. Eu... Eu não vou parar até eu conseguir um espalho. Eu não vou parar até eu ter as minhas mãos naquela miserável. Mas você pode esticar o braço. Não tem problema. Ele parece um Koopa mesmo. Agora que eu percebi. O Koopa do Super Mario. Parece pra caralho, velho. O Koopa esqueléticozinho no castelo. Muito bem, então. Eu não consegui terminar dessa maneira. Mas... Eu acho que eu vou apenas matar os dois de vocês! 3, 2, 1, GO! Olha o drop! Caralho! Eita porra! Tá, tá me lembrando um pouco a música do White. Essas batidas. Vamo lá! Bota pra fuder Caveira! Vai, Rei Caveira! Errei a última nota, sou um imbecil. Caralho! Botou pra fuder mesmo, hein? Vou vomitar. Ela tá com essa cara porque ela quer vomitar verde, gente. Confia. Ela nem teve a chance de vomitar no banheiro. Boa, caralho! Nada mal. Vocês tão vendo que eu não tô massacrando todas as setas ainda. Porque parece que o bagulho vai ficar louco na próxima música. Pelo que eu estou entendendo aqui na pegada do bagulho. Nossa Senhora! Já ficou foda. Ok. Tá valendo. Nossa Senhora! Aquelas batidas de nota virou Guitar Hero. Vou ter que paletar. Nossa, é muito difícil paletar tão rápido assim. Eu não consigo, velho. Tem algum jeito de paletar rápido? Que eu não tô sabendo. Nice. Olha isso, velho! O cara fica até torto na tela. Eu perdi minha voz. Nossa, errei a nota. Bosta. Legal. Adoro como a namorada tá dançando com essa cara de preocupação que vai morrer. Ok. Caralho! Tá louco o bagulho! Tá babbro! Boa! Chupe ex-namorado. Chupa gado. Vira esqueletinho e cai no chão. Agora o bagulho vai ficar... Hahahaha. Ih, riu é riu é porque fodeu. Ah! O QUÊ?! Eu sei. Parada tá louca, né? Mas eu preciso dar um recado bem rápido pra vocês. Tá vendo essa camiseta aqui? Essa coisa bonita de meu Deus? Pois bem. Você pode encontrá-la na minha loja que está aqui embaixo na descrição, tá? Então vai dar uma conferida. Você vai achar produtos tão legais quanto esse aqui. E se você se interessar e quiser dar uma força também, compra que você vai poder se vestir com estilo meu consagrado. E fica ligado porque está para entrar uma nova estampa aí do jogo Friday Night Funkin, tá? Então não perde essa oportunidade. Bom, dito isso, eu vou deixar vocês voltarem pro vídeo. Caralho! Ele explodiu o restaurante inteiro, velho! Que porra é essa? Ele explodiu... Isso definitivamente vai dar vários danos aí. É o tio da mina, né? Rapaz! Ele explodiu o restaurante C4, mano! O cara é muito lixo, velho! Nossa! Horrificada! Cara de entediada do caralho! Bip bops de preocupação! Ok. Justo. Você acha que eu estou com você? Eu sei que você vai encontrar alguém com você. Mas ele? É, mano! Olha, eu sou... Desculpa! Sou bonito! Canto melhor que você! Tenho um cabelo mais bonito! Tenho uma cabeça, né? Tenho um cabelo e uma cabeça! Desculpa! Desculpa aí! Tá? Desculpa! Eu sou melhor que você! Desculpa! Foi mal! Bebops que... Bebops que... Nossa! O namorado, ele tá muito puto! Caramba! Eu só queria comer minha picanha, velho! Nem vou conseguir fazer isso! Tem que ficar cantando rap! É legal que nesse frame... Vocês percebam que parece que o namorado tá grande... Porque tipo... O corpo dele tá parando na metade da caixa de diálogo... E os pezinhos dele tá lá embaixo! Parece que ele é do tamanho do personagem agora! Tá muito da hora! Gah! Eu não quero mais! Eu vou matá-la! Aqui! E agora! Não importa o que! Só para fazer aquela coisa que ela chama de pai sentir dor! Aaaaah! 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 Ficou em 3D a tela ou foi impressão? Ficou meio diferente a tela? Ok! 3, 2, 1, go! Rapaz! Namorada! Mas que... Raiva que eu tô sentindo esse cara por ter te derrubado assim no chão! Meu Deus! Nossa! Virou White! Ai, cara! Agora vou ter que massacrar! Nossa Senhora! O cara tá saindo da tela! Caralho! Mano! Caralho! Que da hora esse efeito de tela! Nossa! Mudou as cores das... Eu vou ter que massacrar os botões que eu não tô entendendo mais nada! Eu tô conseguindo olhar! Pera aí! Nossa! Quando ele acerta as notas ele dropa minha vida! Caralho! Nossa! Velho! Olha ele dropando toda a minha vida! Eu vou ter que massacrar! Eu vou ter que massacrar... Ó! Ele tá dropando minha vida! Quando ele canta ele dropa! Não tem como! Não tem como tancar! Minha vida até some ali embaixo! Agora a namorada tá em choque! Nem da... Ai, caralho! Nem tá dançando mais! Vamos lá! Cara! Mano! Que bode da hora! A barra de vida sai do lugar, velho! Vai pro lado! Vai pra trás! O cara vai pra fora! E o cara virou mais corno ainda! Olha isso! Nossa! Ele tá muito puto! Ele tá muito puto! Massacra! Massacra! Foda-se! Eu não ligo! Eu não ligo! Ó! Vou mandar real! Se ele não dropasse minha barra de vida... Eu até tentava tankar, velho! Sem ficar massacrando as botão! Mas como ele dropa... Eu não tenho muita chance de errar! Porque se eu erro muito ele vai dropar e vai me matar! Ó! Você vê que a barra ela volta muito quando eu erro, tá ligado? Então eu vou ter que encetar a música se eu morrer! Então vamos lá! Nossa! A música é da hora pra caralho! Ó! Nossa! Que batalha épica! Isso sim é uma batalha épica! Pô! Que da hora! Nossa! Vai explodir a casa! Meu Deus! Caralho! Massacra! Vai! 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 Nossa! Aaaaaaah! Minha vida tá me do... 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 Meu Deus! Caralho! O maluco até driftou no final da música! Ai meu dedo! Doeu! Essas músicas fazem doer meu dedo de não ficar apertando essa porra! Acabou! Deve conclusão! Ah! Eu queria ver uma conclusão do bagulho! Eu queria ver esse cara se fudendo! Entrando de volta pro... Pro mato que ele saiu pintado de verde! Caralho! Pô! Uma pena que não teve conclusão! Mas cara... Olha... Olha o nível... Olha o nível desse mod, velho! Isso foi... Isso foi bizarramente foda! Tá ligado? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui! Acho que não tem mais nada, né? Acho que realmente é só isso mesmo! Puta! Que pena, velho! Eu queria ver uma conclusão! Eu queria ver esse cara se fudendo! Grandão! Do tamanho do universo, velho! Na moral! Bom! Aparentemente tivemos aí em primeira mão o fim do mundo, tá ligado? O ex-namorado ficou puto por ter sido gado! Explodiu todo o restaurante! Explodiu tudo! Deu um prejuízo do cacete! Matou mil pessoas! Mas no final acho que ele só foi pra casa dormir mesmo! Porque não tinha muito o que fazer, tá ligado? Fui chorar na cama! Mas olha, brother! Vou falar pra vocês! Cada vez mais eu fico impressionado! E eu fiquei não só impressionado com a qualidade desse mod! Como com a qualidade da tradução também, tá ligado? O cara traduziu o menu! O cara traduziu as notas! O maluco é foda pra cacete que traduziu isso! E a última música especialmente me pegou muito de surpresa! Ela explodiu a minha cabeça! Eu fiquei alucinado, tá ligado? Com tudo que tava acontecendo! Com as paradas loucas que aconteciam na tela! Com os efeitos! Com o fato dele dropar a minha vida a cada nota que ele canta! Achei do caralho! E eu acho que cada vez mais os fãs acham jeito de reinventar esse jogo! E deixa ele mais alucinante ainda! Mas eu achei muito foda! Adorei esse mod! Especialmente o Tabby, tá ligado? Achei ele um filho da puta! Porém eu consegui simpatizar com ele até certo ponto! Porque ele se fodeu por conta do pai da menina! Pelo que deu a entender no bagulho! E esse provavelmente vai ser o nosso destino próximo aqui! Nos próximos mods e nas próximas semanas que a gente for jogando! Mas enfim! Eu não faço ideia! Eu sei que eu adorei esse mod! Achei foda! E valeu muito a pena ter trazido ele aqui! Então novamente o link está aqui embaixo na descrição! Vai dar um apoio pro criador! E eu espero que ele tenha mais reconhecimento! Porque isso aqui foi do caralho meu irmão! Foi alucinante e épico pra cacete! E bom! Dito esse eu me despeço por aqui meus queridos e minhas queridas! Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e desse mod aqui! Comentem embaixo o que vocês acharam! Me recomendem mais mods também que é sempre bom! Eu adoro a recomendação de vocês! Eu sempre tento trazer o que a galera pede bastante! Inclusive! Muito obrigado por todo o apoio que vocês tem dado aqui no canal! A parada está simplesmente fora de controle! Tá ligado? A gente está arregaçando! E eu estou muito feliz com os resultados que a gente tem tido aqui! Tá ligado? Então se você ainda não deixou o like já deixa aí pra fortalecer o nosso trabalho! E se inscreva no canal se você ainda não está inscrito! Pra não ficar de fora de nenhuma novidade! Porque afinal de contas aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa! Especialmente sobre humilhação de ex-namorados! Dito isso a gente se vê no próximo vídeo galera! Então um beijo pra vocês! Valeu! Falou! Até mais! Tchau! Tchau!